O apiador da Sousa, nesta tarde, ao início da tarde, ocorreu um atropelamento ferroviário. Paulo Gonçalves é chefe dos safadores-bombeiros. Explique-nos então o que aconteceu, ou pelo menos vou tentar explicar o que aconteceu aqui nesta tarde. Boa tarde. Nós às 13h28 fomos acionados para um atropelamento ferroviário na linha do norte, junto a Souselas, em que a nossa chegada, junto do comboio, da composição que estava parada, não encontramos qualquer vestígio, sendo dada a indicação que o acidente terá ocorrido junto ao piadeiro de Souselas. Deslocámos para cá, juntamente com a autoridade e com a equipa médica, e que depois, pelas 13h45, fomos encontrar o corpo e a linha no sentido norte-sul. Está transformador de sexo menino? Sexo menino, 46 anos de idade. E não se sabe se é a quinta zona? Não temos mais uma informação. Bem, sabe se a causa é acidental? Só o que vimos foi mesmo encontrarmos o corpo, não temos indicação o que é que há acontecido, o excedente, não foi? Mas isso são questões que agora competem às autoridades. A linha está interrompida? Sim, a linha encontra-se interrompida desde as 13h35 nos dois sentidos. E entre a estação e a estação? A linha está tão velha, com a primeira vez. Portanto, quando vocês chegaram ao local, a vítima já estava? Sim, sim, sim. O médico foi connosco, estava connosco e logo decretou o óbito. O óbito, não pode prestar o óbito, porque havia sinais evidentes de que não havia vida. Será agora, pelas autoridades que virão a seguir, que virão a certificar esse óbito e consecutivo levantamento do corpo. A pessoa tinha momentos de identificação com ela? A pessoa tinha momentos de identificação com ela?